Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Hydes e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje é aquele vídeozinho um pouco mais notícia triste e talvez até um pouco revoltante. Hoje nós vamos falar sobre os jogos da Warner. Pois é, a Warner está com projetos de vários jogos para ser lançado. Inclusive um desses jogos é que eu estava louco para jogar, que ele foi adiado para 2022, que foi o jogo do Harry Potter. Mas também tem o próprio Gotham Knights, que é no universo do Batman, que eu também estou muito interessado em jogar. Mas com essa notícia tudo mudou, tudo ficou ruim, eu poderia dizer. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui e falar sobre os casos em geral. Por que que esta medida que a Warner e outras empresas de jogos estão tomando está se tornando uma praga dentro do mundo dos videogames. Eu espero que isso dê muito errado para as empresas que começam a adotar muito essa prática. Nós vamos conversar sobre isso aqui, então deixa o like, se inscreve no canal, puxa o banquinho aqui e vambora. Bem, basicamente foi falado aí pela Warner, né? Na verdade ela anunciou uma vaga de emprego em que ela lista claramente, que fala que está tendo projetos, desde projetos simples a projetos já clássicos da Warner e que eles serão focados em jogos como serviço. E como que funciona os jogos como serviço? É algo que já existe há muito tempo, mas eu acredito que essa nomenclatura, jogos como serviço, começou a se tornar mais popular agora, porque muitas empresas viram o potencial de lucro de conseguir isso aqui e estão adotando. O que é game como serviço? Games como serviço é simplesmente você lançar um jogo e você ir disponibilizando atualizações, updates, que é a mesma coisa, não sei o que eu falei. Igual, enfim, atualizações, itens novos, todos de formas pagas. Então você tem o jogo e aí a empresa vai, ah, vamos lançar a skin do Kratos, por exemplo, Fortnite. Lançou. Vamos lançar tal armadura nova nesse jogo. E aí lança. E todos esses itens, né, eles são pagos e eles vão lançando com tempo. Tipo, um mês lança um pouquinho, outro mês lança outro, pra tentar manter a galera mais tempo no jogo, né, e ir servindo, serviços, dando coisas pro jogador, dando, entre aspas, né, pro jogador pagar e aí, consequentemente, ir jogando por mais tempo. É, isso daí é um algo bem que já acontece em muitos jogos. É, MMOs, por exemplo, a gente poderia considerar como jogos como serviço, porque você pega, joga o MMO e eles vão adicionando conteúdos novos, né, consequentemente, e com esses conteúdos vem a tais das microtransações, em muitos casos, dependendo do MMO, isso de uma prática normal, mais saudável, ou aqueles que é simplesmente um pay-to-win, né. O problema é que o games como serviço em si não vejo como um problema nem nada do tipo, até porque é uma forma de um jogo se manter quando ele precisa se manter. E eu falo isso porque em jogos online, GTA, ou online, a gente pode considerar algo desse tipo, o próprio Fortnite, só que o Fortnite é gratuito, mas jogos online, querendo ou não, eles precisam manter-se atualizados, né, a gente tem que ficar lançando conteúdo pra manter os jogadores, senão todo mundo vai embora, porque o jogo não tem mais nada pra oferecer, e, consequentemente, eles precisam ganhar dinheiro sobre isso. Então, aí que vem conteúdos novos, mas ao mesmo tempo eles vão lançando skins novas, às vezes outras formas aí de monetização com o tempo, eles vão adicionando esses jogos pra se manter, né. Jogos online precisam disso, porque sempre tem profissionais trabalhando ali por trás pra poder desenvolver conteúdos novos, servidores que tem que ser mantidos ligados, então, tudo bem, né, você ter algo, jogos como serviço em jogos online, por mais que o jogo original seja pago, isso tem que ser feito, mas que, obviamente, tem que ter a dosagem pra não se tornar algo pay-to-win. O grande problema agora é que os games como serviço estão tornando jogos que são focados em single player em jogos como serviço, e também jogos que poderiam ser lançados de uma outra forma estão sendo lançados nesse molde todo pra poder arrecadar mais dinheiro, e franquias aí começam a ser destruídas. Caso mais recente, os Vingadores, um jogo de looter que, pra mim, tá sendo um dos piores gêneros da atualidade, eu sei que tem jogos, muitas vezes que é fanático por Destiny, por exemplo, tem jogos lutas que são bons, mas, cara, eu vejo que um jogo vai ser lançado como looter, eu já torço o nariz, eu já fico de saco cheio, porque está um saco, a galera tá criando esse gênero pra, simplesmente, manter esse gênero que ele casa muito bem com os jogos como serviço, porque eles vão lançando mapas novas, vão lançando muitas skins ali, e o looter, ele junta o fato de você ter um pós-game que você fica farmando pra sempre, né, querendo ficar mais forte, e isso daí casa perfeitamente. Então, muitas empresas estão mudando o seu gênero pro looter. E, no caso do próprio Assassin's Creed, que a gente já fez um vídeo aqui comentando, que é uma espécie de jogo como serviço, o jogo, ele lançou, só que ele está lançando, aos poucos, armaduras novas que são pagas na loja, são extremamente caras, se você quiser ter todas pagando, você vai gastar muito mais do que o jogo base, e já está meio a meio, quase, né, você tem, se eu não me engano, oito armaduras pagas, e dez armaduras, sete armaduras que você consegue no jogo original. Então, metade das armaduras que estariam disponíveis no jogo, elas estão sendo lançando pagas ao tempo, e aí eles arrumam aquela desculpinha, lançam um eventozinho, que é pra manter o jogo, né, pra arrumar desculpa, e vende por trás itens caríssimos, dentro do jogo, né, que você não consegue coletar todos de uma forma fácil, a não ser que você pague. Então, o Assassin's Creed Valhalla é um caso de games como serviço, os jogos do Vingador, também é um caso de games como serviço, e agora, os jogos da Warner, estão focados em serem games como serviço. Começando que aqui na Warner, eles falam que a Warner Bros, né, eles estão focados e envolvidos em vários tipos de novos projetos, de jogos casuais, até jogos deles básicos, que são já da empresa, como franquias já bem conhecidas em todas as plataformas, com um pesado foco em serviço online, né, ou live service, no caso, são os games como serviço. Isso aqui está simplesmente numa oferta de emprego da Warner Bros, mostrando que, basicamente, todas as suas, seus trabalhos e franquias, estão focados em games como serviço. Então, esperem Batman, né, Batman não, Gotham Knights agora, que a galera já estava com o nariz torcendo, na época que o jogo foi mostrado no gameplay, porque a galera já ficou meio desconfiada, porque ela viu level ali nos personagens, coisa que nenhum jogo da franquia Batman tinha, e aqui você teria outros personagens, algo muito semelhante com o jogo dos Avengers, né, dos Vingadores. A galera já tinha ficado meio desconfiada, porque o jogo tinha ali os levels, só que, numa entrevista, né, eles falaram que não é um jogo RPG, e que não será ofertado com o jogo como serviço. Isso foi feito numa entrevista lá pra agosto de 2020, mas agora parece que mudaram de ideia. Eu acho que tem um Game of Thrones aí na história, porque na oferta deixa claro que os seus projetos são focados em jogos como serviço, o que provavelmente ele pode ter elemento de RPG, mas ele vai ser no velho e clássico Luter Shooter, o que, cara, é horroroso isso, porque eram franquias que eu amo, uma das minhas franquias favoritas, que é o Batman, na série Arkham, que é da Warner, e ver esse jogo, esse universo, ser transformado em um básico Luter Shooter, apenas pra farmar dinheiro e tacar microtransação, cara, isso me deixa triste pra caramba, né? Porque todo jogo como serviço, ele tem de foco microtransações, não importa se ele for Luter ou não. E o próprio Hogwarts Legacy também, vai ser desta mesma pegada, provavelmente abarrotado de microtransações, talvez um mapa do maroto falando, ah, clica aqui pra fazer essa missão, aqui tem outra missão que você faz com esse personagem, você pode escolher tal personagem, será que vai ser um Luter também essa merda, mano? Porque eu vou ficar muito triste, velho, porque, mano, eu não aguento mais jogos Luter, eu não aguento mais Luter e jogos como serviço em jogos full price, isso é extremamente horrível, isso atrapalha o jogo de uma forma, cara. Infelizmente é algo que tá dando muito lucro pra empresas como Activision, que tá adotando esta forma aí de negócios, e querendo ou não, se dá dinheiro, as empresas vão fazer. Se eu fosse uma empresa, se você fosse uma empresa, provavelmente você faria também. Mas é por isso que eu torço muito, e infelizmente eu não gosto de torcer contra jogos, mas eu torço muito que jogos como serviço single player, ou com foco grande em single player, aconteça igual aconteceu com Marvel Avengers. Flop, de prejuízo, que esse tipo de prática comece a morrer. E eu espero que os jogadores não incentivem esse tipo de prática, sabe? Que é pra empresa ver que a gente preza mais por um jogo mais bem feito, mesmo que não tenha riachos de conteúdo, às vezes, pra durar por um ano, mas que seja um joguinho que você pagou e você jogou a experiência toda do jogo, e não que você tenha que ficar comprando roupinha pra zilhões de personagens no jogo, e um jogo que poderia, como o próprio Vingadores, poderia ser um jogo estilo Homem-Aranha, cara, com os personagens dos Vingadores, mas eles adotam esse modelo de jogo de lúter. Cara, é a tragédia. E infelizmente, é esse daí o futuro dos jogos da Warner. Não criem muita hype, porque provavelmente serão jogos estilo Vingadores, ou jogos como está sendo Valhalla, abarrotados de microtransações, aí, e lançando cosméticos, cosméticos e coisinhas, conforme você vai jogando, e aí você vê, quando você olha, basicamente, 60%, 70% do conteúdo do jogo é em base de cosméticos comprados, e você pagou 70 dólares naquilo. É, é bem triste, espero que não dê certo esse tipo de jogos, que assim a gente acaba tendo cada vez menos essas coisas nojentíssimas, né? Então, esse aqui é o vídeo. É isso aí. Um grande beijo, um abraço, um beijo no popô, eu fico por aqui. É nóis, e fui!